Opa, olha só. O que? O que foi? Tem uma gatinha aqui, hein? Que melões, hein? Tá livre, filha? O que você quer, girafa cabeluda? Ah, não dá, mais um tarado! Opa, pera um pouquinho aí, gente. Francamente, vocês, hein? Aliás, vocês, né? Vocês são aquilo, né? Aquilo? Esquece. Chá pra lá. Você não consegue falar uma frase que presta? Aí, qual o problema dele? Ô, Robin, você não confundiu essa pessoa, não? Como é que esse pássaro pode ser o almirante da marinha? Calma aí, não julga as pessoas pela aparência, não, amigo. Você sabe qual é o meu lema na marinha? É uma justiça preguiçosa. Dá pra ver, Zé, preguiça! Tá bom, bom, é... Ai, dá licença, viu? Cansei de ficar de pé. Ei, Lele. Ah, minha chinela vai cantar. Sofri pra quê? Vem num pulo, pulo. Zóio maior que a boca. Idiota! Me! Uma cabra? Foi uma cabra? Mas cadê ela? Me! Uma cabra na floresta? Qual é o seu problema, hein? Me atrapalhou pra nada. Eu tava aqui todo ansioso pra ver uma cabra. Segunda parte. E no mato que mal há, ninguém vai ver. Pra quê? Corre, corre, solta uma bufa, bufa. Eu vou me cagar. Vivi, será que em Ray Baze tem água? Tem sim. Lá está tudo em ordem. É uma cidade de apostas. Quase não tem relação com a rebelião. Ai, minha nossa, você disse apostas? Nossa, essa aí mata cachorro a grito por dinheiro. Quer dizer que ainda tem uma cidade bem relaxante aqui em Alabasta, né? Como, como não? Pode não! Pode não! Pode não! Pode não! Como, como não? Pode não! Eu tô pedindo um gole, não custa você lhe dar um pouco. Você não pode me dar só um gole. E essa água aqui, o velhinho todo ressecado de uva, levou uma noite inteira pra conseguir, tá me ouvindo? Ai, tô só o quiabo. Ai, não suporto calor. Por outro lado, eu amo o frio. É que você é peludo desse jeito. Que tal tirar essa fantasia aí? Seu trouxa! Não tira você na mão, hein? Monstro! Quem tá chamando de monstro, pai do Pinóquio? Chopper, volta ao normal logo. Eu não vou te puxar desse jeito. Ai, que fofo! Que calor! Luffy, toma um gole. Só até enche a boca, ouviu? Encheu demais! Deixa o foco pros outros, seu maldito! Já tomou 18 vezes! Era você beber agora! Era minha... Ei, parem de brigar! Vocês só vão gastar energia sem necessidade! É que esse cara é um sem noção! A culpa é toda dele! É isso mesmo! Tô pensando que é um camelo! Eu sou um camelo gentil, eu sou maneiro e eu amo a liberdade. E eu agradeço muito por terem me salvado. E vocês podem até tentar, mas eu sou do tipo que homem não sabe em mim. Eu sou do tipo que homem não sabe em mim. Eu sou do tipo que homem não sabe em mim. Ai, me desculpa. Os meninos foram malvados com você, né? Você é um bom garoto. Como eu posso te chamar? Idiota! Imbecil. Tanto! Então, que tal o Matsugue? Aff, que nome ridículo. Vem, Vivi! Sobe também! Não, eu consigo andar mais um pouco. Ah, vamos! Camelo tarado. Camelo tarado. Camelo tarado. Eu temo pela Robin, mas é que salvar ela não é mais o meu dever. Eu não sou mais parte do bando! Até mais. Peraí, como assim até mais? Pra onde você vai? Tá tudo bem. Deixa ele. Irritante, ainda enfio a mão nele. Achei eles! Ah, e essa não! Medale que está! Quem é você? Ouvi toda a história dele. Parece que querem salvar uma donzela. Isso já é motivo suficiente para dar uma força. Eu irei ajudá-los. O meu nome é... Tukking! Está desesperado, não é, chapéu de palha? Sem esse seu barrilzinho, não conseguirá fazer nada. Assim não mudou nada comparado com a nossa primeira luta. É como você disse. Desse jeito, não muda nada. Que tal isso, então? Dessa forma, eu não sou mais como antes. Está falando sério? Luf de água! Timete! Ei, dessa não! Eu estou vazando! Esse birralho está falando sério? Eu não devia ter tomado tanta água. O meu nome é Ossope. Encantado. Me chamo Nico Robin. Certo, Nico Robin. Qual é a sua profissão? Eu sou arqueóloga. Arqueóloga, é? Minha família é toda de arqueólogos. Eu me tornei uma arqueóloga e comecei a ser perseguida pelo governo mundial desde que eu tinha apenas oito anos. No fim, para me proteger e para conseguir alcançar o meu objetivo, eu acabei tendo que me aliar a diversos criminosos para conseguir sobreviver. Graças a essa aliança, eu fiquei muito mais habilidosa. Tenho certeza que vou ser muito útil para vocês. Ah, está bem confiante, né? E qual é a sua especialidade? Matar. Ai, Luf, e a minha conclusão desse interrogatório é que essa mulher é o capeta! Tem alguém me ouvindo nessa droga? Oi, eu sou o Sanji. Foi você que tomou a carne. Vocês acham... Como prisioneiros! Por que vocês dois estão brincando numa situação dessas? Poxa, não temos como sair. Estamos passando o tempo. É justamente por não termos como sair daqui que a coisa é séria. A gente pode ser morto a qualquer momento aqui. E você, por que está dormindo, hein? Já amanheceu? Já é de tarde? Está vindo um tsunami! É, eu disse que era uma coisa boa de se fazer. O que você quis dizer? Mesmo que estivesse com a garganta seca e não aguentasse mais a sede, esse estúpido não devia comer qualquer cacto que encontrasse por aí. Aquele redondo ali. Que? Não, não pode comer isso! Isso se chama cacto mescal. Ele causa alucinações. Não dá mais! A gente vai colocar! Tudo bem, pode vir pra cima que eu encaro! Ficou louco! Vamos, Gamonoo! Anestesia! Boa, Chopper!